Apresentar eleições 2016 é a Difusora, acompanhando toda a movimentação política de Franca e região. Seguimos agora para o quinto e último bloco do debate com os candidatos a vice-prefeito de Franca. Vamos às regras deste último bloco. Neste quinto e último bloco, cada candidato terá o mesmo tempo para suas considerações finais. A ordem da apresentação das mesmas será idêntica à das considerações iniciais, ou seja, da esquerda para a direita. Novamente pela ordem do posicionamento no palco, professor Franck, obrigada pela presença. Eu peço que faça suas considerações finais em dois minutos. Muito bem. Nas considerações finais eu gostaria de abordar alguns temas que não foram tratados no debate, como, por exemplo, a situação da cultura e do esporte. Nós temos vários projetos para essas áreas. Nós necessitamos... Franca, infelizmente, é uma cidade, como todos já disseram aqui, é uma cidade muito boa, uma cidade maravilhosa para se viver, mas, infelizmente, está abandonada em alguns aspectos. Na área cultural, por exemplo, nós não temos nada. Se o nosso jovem, se qualquer pessoa que queira fazer alguma coisa, infelizmente vai para Ribeirão. E aí, até por falar em Ribeirão, nem foi essa política que nós tivemos para segurar o copom aqui em Franca. Então, Franca é uma cidade que está abandonada em diversas situações. Então, em termos cultural, um dos nossos projetos é que se faça um festival para aproveitar esses artistas que nós temos em Franca. Seja ele em festival em termos de música, seja ele em festival em termos de dança. Assim como a questão do esporte. Nós precisamos valorizar aqui o esporte, principalmente o esporte amador, que é dele que nós temos o profissional. Então, dentro dessas situações, gostaria de dizer para o nosso eleitor que também possa confiar na gente dentro desses dois temas. No mais, infelizmente, nós temos que lamentar aqui a ausência do Tiago... É, do Tiago não, do... Tales. Do Tales. É quase uma dupla, né? Tales e Thiago. Nós temos aqui a situação da infelicidade de não tê-lo no debate, mas por conta de uma ordem de saúde, mas precisamos também dizer sobre a questão da Valéria. Nós trazer essa situação para o eleitor. Isso não é perseguição, não. Isso é clareza para você, eleitor. Para que você poderia ter tido hoje aqui na manhã uma situação em que você pudesse ouvi-la. Infelizmente, você não teve. No mais, gostaria de cumprimentar e agradecer aqui aos meus amigos, né? E agradecer ao grupo do GCN, em nome da Priscila, do Edson e da Melissa. Muito obrigada. Obrigada, professor Frank. E agora, o professor Carlos Amorim. Suas considerações finais, também em dois minutos. Obrigada. Obrigado ao grupo Correia Neves. Obrigado à Priscila, ao Edson, à Melissa. Obrigado aos meus colegas aqui, ao JC Carvalho, ao professor João Rocha, ao professor Frank. Obrigado a todos os ouvintes que acompanharam essa transmissão e que tiveram a oportunidade de conhecer as nossas propostas para governar essa cidade que tão merece de cuidados e que tem estado tão abandonada nos últimos 12 anos. Eu não poderia deixar de aproveitar esse espaço aqui para, mais uma vez, lamentar a ausência da candidata vice-prefeita na chapa do Cisne, em Franco da Rocha, Valéria Marçon. E eu tenho que lamentar, mesmo que ela tenha justificado, dizendo que foi a decisão de um grupo. Ora, o eleitor precisa saber que é este grupo que orienta ela a faltar de debates, orienta, talvez, ao Cisne a faltar de debates, que pretende governar essa cidade pelos próximos quatro anos. É lamentável, porque a ausência dos candidatos no debate é uma afronta à democracia, pois o candidato indeciso quer conhecer as propostas de todos os candidatos, quer entender o que aconteceu, quer entender o que cada um pensa, fora do programa eleitoral, porque no programa eleitoral acontece edição, está cercado de assessores, aqui não, é ao vivo. Pergunta, resposta, analato, o que o cara pensa, o que o candidato pensa. É muito triste que não tenha comparecido. E eu termino fazendo um apelo. Eu faço apelo ao candidato Cisne Franco da Rocha, que, por favor, considere participar dos próximos debates. Considere participar do debate que vai acontecer domingo na EPTV. Por quê? Porque o eleitor precisa disso. Candidato, não fuja do debate. Nós sabemos do medo que o senhor tem de nos enfrentar num debate. Nós sabemos do medo que o senhor tem do Gilmar Dominício. O senhor já perdeu uma eleição para ele. Por favor, venha no debate. Exponha as suas propostas. Obrigado. Obrigada. João Rocha, muito obrigada por ter vindo. Faça suas considerações finais também em dois minutos. As nossas considerações, em primeiro lugar, são no sentido de agradecimento a todos vocês que, de forma muito simpática, nos acolheram aqui. E dizer que nós, nessas considerações, não podíamos deixar de completar alguns raciocínios que, no meio do caminho, eles ficaram em aberto. Quando eu estava dizendo a vocês, daquela mistura do público com o privado, ele não para só no vínculo da empresa São José com o ex-prefeito e candidato agora, Sidney Rocha. Como é que ele vai fiscalizar a empresa de transporte com quem ele já manteve e mantém as negociações? Aliás, eu ouvi, inclusive, aí pela Azul, assim, não, essa compra da empresa faz muito tempo, isso aí faz muitos anos. Eu quero dizer que moralidade, decência, certo? E postura correta enquanto administrador público, não prescreve. Pode passar 10, 20, 30 anos que a indecência, a falta de moral, permanece e não pode fazer parte do poder público. Além disso, não é só essa questão com o transporte. A renovação do contrato com a Sabesp, que, para nós, e segundo o meu entendimento, foi um negócio ruim para a cidade. Uma negociação de 30 milhões em massa asfáltica. Como é que se mensura isso na aplicação? Nós não sabemos. E pouco depois, o que acontece? Ele é nomeado conselheiro da própria empresa, remunerado com quem ele fez a renovação do contrato. Vou parar por aqui, fazer os meus agradecimentos e dizer que, nós, Flávia e eu, sabemos que nós não teremos soluções para todos os problemas. Somos pessoas normais, comuns, e vamos tentar avançar naquilo que pudermos, de maneira correta, certa e, principalmente, focando uma chapa ficha limpa. Obrigado, eleitor. Muito obrigada. Agora, J.C. Carvalho, obrigada pela presença. O senhor tem dois minutos para as considerações finais. Eu tenho um pouquinho a mais. Dois minutos. Ela não falou que eu teria um tempo a mais? Não, todos os candidatos, dois minutos. Ah, bom, ela disse que eu teria um tempo. Também não vou fazer pergunta nenhuma para ela, não. Pronto. É o seguinte, eu vou falar aqui um pouquinho de esporte, porque eu tenho um assunto, um segredo para contar para você. A Francana, esse candidato é tão pé-frio, quando ele assumiu em 82, a Francana rebaixou e até hoje não voltou. Só para você ver o tanto que é ruim para a cidade. Mas eu quero dizer para vocês aqui é o seguinte, eu nunca pensei em ser político nos últimos 61 anos da minha vida. E eu faço caminhada na Majorne Castro há algum tempo. E nunca olhei para um prédio que tem a minha esquerda, quando eu vou ao sentido cemitério. E há uns 70 dias atrás, quando o doutor Ubialli me convidou para fazer parte do governo dele, eu olhei bem para a prefeitura, olhei e pensei, nossa, está feinha, ninguém está cuidando de você, você está feia por fora, feinha, e feia por dentro também. E eu fiquei olhando, aí ela sorriu para mim. E eu sorri para ela. E começou um caso de amor. Então é isso que eu queria te falar, minha Liz. Você, prefeitura de Franca, que foi tão maltratada, você, prefeitura de Franca, que foi excluída de tudo, quando eu falo prefeitura, eu falo povo de Franca. Isso, a prefeitura é a casa do povo de Franca. Eu fico emocionado, passar todo dia lá, olhar para ela e falar assim, sua linda, não é assim que o Jorge fala? Sua linda, em janeiro eu vou cuidar de você. Eu e o doutor Biales estamos preparados para deixar essa prefeitura. A prefeitura não é física só, não, porque ela está feia mesmo, não está, João? É o humano da prefeitura. Nós acreditamos no servidor público. Nós sabemos que eles sabem trabalhar, têm capacidade. Não vamos cortar ninguém, não vamos mandar embora ninguém. Muito obrigada, candidato. Obrigada a todos os candidatos. Obrigada aos jornalistas do Núcleo de Política, a toda a equipe GCN. Assim, encerramos este debate entre os candidatos a vice-prefeito de Franca. Na próxima terça-feira, dia 27 de setembro, nós estaremos de volta, às 11 horas, com uma sabatina com a candidata a prefeita de Franca do PMDB, Flávia Lancha. Na quinta-feira, dia 29, nós receberemos os candidatos a prefeito de Franca para um debate entre eles. Obrigada pela audiência a todos que nos acompanharam ao vivo pela Rádio Difusora e pelo portal GCN. Nós teremos agora um balanço do debate e, na sequência, o horário eleitoral gratuito na Difusora. Eleições 2016, o GCN tem um lado, o lado do eleitor.